Estou aqui na localidade de Enciada de Brito, município de Palhoça, onde está acontecendo a tradicional festa do Divino Espírito Santo. A festa do Divino Espírito Santo aqui na Enciada de Brito é uma festa muito tradicional e é uma tradição já para a nossa banda de música também participar dessa festa. Então, a comunidade de Santo Amaro se integra com a comunidade da Enciada de Brito através da festa do Divino Espírito Santo. Obrigado ao Antônio aqui, toca saxo marítimo aqui na banda Pilar Mônica Saruman Marítimo. Uma boa festa Antônio, obrigado. Dá um valor aí pra gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Manuela, estou aqui na Enciada do Brito. Terceiro dia, já último dia, segunda-feira à noite. Então é que ainda, agora vamos ter a apresentação, acabamos de tocar, trazendo a família inteira. Muito obrigado. Estamos aqui hoje na festa do Divino Espírito Santo de Brito. Está tudo muito bonito, a festa é muito bonita. É a minha primeira vez tocando, sempre foi um grande sonho pra mim estar tocando na festa do Divino Espírito Santo com a banda. E é muito legal ver que o pessoal gosta e admiro a nossa festa. Muito obrigado e boa festa. Obrigada. Estamos aqui na festa do Divino Espírito Santo na Enciada do Brito, com a banda Filarmônica Saltavarense. Eu estou aqui com um menino, ele tem sete anos, e já está participando aqui da banda como tercionista. Ô Joaquim, o que que tu está achando aqui da festa do Divino Espírito Santo? É, tá bem legal, tá legal, tá legal, tá. Essa é a primeira vez que tu vem aqui? Sim. Primeira vez. E como é que está? Está cansativo aí de esfriar pela rua ou você está resistindo bem? Estou resistindo bem. Então, uma boa festa. O teu pai também ali, o teu pai chama-se Humberto ali, ó. Ele é profissionista. Então, muito obrigado a vocês. A festa está muito boa. Espero que vocês tenham gostado. A festa está muito boa. 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 A festa muito boa. A festa é muito boa. A festa está muito boa. A festa está muito boa. Obrigado. 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 Amém. 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 ejesos será a nossa mãe também O espírito do Senhor reforça sobre mim, disse Jesus em que houve para levar a boa nova aos pobres em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Boa noite a todos. Saudamos a todos que vieram de perto e de longe para louvar o Divino Espírito Santo neste último dia da Festa do Divino 2022 aqui na Enseada de Brito. Saudo de modo especial o Imperador, a Imperatriz, o Cortejo, os casais deste ano e o próximo, os padres e diáconos e todas as pessoas que colaboram com a liturgia. Queremos nesta noite colocar diante de Deus a pessoa de cada um de nós para que possamos ser realmente revestidos deste Espírito Santo. Para isso é preciso estarmos purificados pela ação da cruz de Cristo, ação da nossa redenção, ação que derruba todo e qualquer pecado da nossa vida e nos herde novamente para vivermos uma vida mais santa a caminho do reino definitivo. Por isso vamos pedir perdão a Deus humildemente em todos os nossos pecados. Amém. 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 Minha culpa, tão grande culpa, Senhor, verdade, Cristo, piedade, vem, verdade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, vem, verdade, ó Senhor. Senhor, da sua virgem Maria, a nossa mão, e a voz, meus irmãos, ouveis por mim. Senhor, Deus, Pai, que Deus perdoa, que Deus sempre é sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, vem, verdade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, vem, verdade, ó Senhor. Senhor, Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Ó Deus, que santificais a Vossa Igreja em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 e vossas sodenidades eu as detesto elas são para mim um peso estou cansado de suportar quando eu estou bem nas vossas mãos escondo de vós os meus olhos ainda que multipliqueis a oração eu não ouço vossas mãos estão cheias de sangue lavai-vos purificai-vos tirai a maldade de vossas ações de minha frente deixai de fazer o mal aprendei a fazer o bem procurai o direito corrija o opressor julgai a causa do óbvio defendei a viúva palavra do Senhor graças a Deus graças a Deus a todo homem que procede diretamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus a todo homem que consegue diretamente eu constarei a salvação que vem de Deus eu mantenho censurar teus sacrifícios pois sempre estão perante mim eu sou caustos não preciso dos ouvidos de tua casa nem dos caneiros que estão nos teus rebanhos Deus por todo homem que procede diretamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus como ousa repetir os meus tecentos e trazer minha aliança em tua boca tu que odiastes minhas reis e meus conselhos e deixe as tochas as palavras dos meus teus lábios a todo homem que procede diretamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus a todo homem que procede eu acabarei acaso pensas que eu sou igual a ti é disso que te acuso e te reprendo e manifesto essas coisas aos teus olhos a todo homem que consegue diretamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus quem me oferece um sacrifício de louvor este sim é que honra de verdade a todo homem que procede diretamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus a todo homem que procede diretamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus que vem de Deus e mexer os corações juntos que irão ao nosso jejum a salvação O que é o amor? Todos os povos abraçam-nos, nos veremos, ó Senhor. E cantaremos, Aleluia, na nossa festa renovada brindará. Se o vosso Espírito, Senhor, se gritar, e cantaremos, Aleluia, na nossa festa renovada brindará. Se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrar. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe, quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Glória a Vós, Senhor. Pesados padres, diáconos, imperador e imperatriz, cortejo, casais, festeiros, procuradores da bandeira, pessoas que durante estes dias, em que celebramos a festa do divino colaborar, e aqui fica o nosso agradecimento a todos. Levamos a Deus um louvor, agradecido pelo empenho de tantos homens e mulheres que dedicaram o seu tempo, sua criatividade e alegria para dar continuidade a esta festa, a tradição desta festa, aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Hoje a igreja também celebra o dia de São Bento, nascido em 480, que veio a dedicar a sua vida ao retiro, a vida monástica, criando uma regra que equilibrou a vida monástica entre estudo, trabalho e oração. Sua obra repercutiu na evangelização e na formação de mosteiros que contribuíram para a formação da cultura europeia durante toda a Idade Média. Por isso mesmo, São Bento é patroeiro da Europa. As leituras de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, têm um único tema que atravessa toda a liturgia, uma vida autêntica de fé em Deus. Este é o grande exame de consciência que devemos fazer e nos coloca no caminho do seguimento sincero de Jesus. Na primeira leitura tirada do primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, nos fala sobre a conversão, a purificação diante dos nossos atos maus, diante da maldade que está em nossas ações e que nos afastam de Deus pelo pecado. Isaías alerta, então, para a necessidade de deixar de fazer o mal e praticar o bem. A simplicidade destas palavras consegue traduzir a completude daquele sentido próprio dos que seguem o bem. Não é possível dizer que esse cristão se apoia a violência, se apoia a morte, inclusive dos nasciduros ainda no ventre de suas mães, se apoia o desrespeito, a falsidade e a libertinagem irresponsável nas relações humanas. O salmista alerta que Deus não precisa dos nossos sacrifícios para ser quem Ele é. Ele é Deus. Aqueles que viram as costas aos mandamentos de Deus e seguem seus próprios caprichos, sua própria vontade, não são dignos de permanecer na presença dEle, pois Ele sabe muito bem como cada um de nós se comporta, qual o nosso caráter, quais nossas verdadeiras intenções e como somos diante dEle em nossa intimidade, na nossa consciência. Não existe hipocrisia em Deus. Proceder retamente, portanto, com ética em nossas ações é o que fará com que cada um de nós seja escutado em nossas orações. Se não procedermos conforme a vontade de Deus, diz o salmista, sobretudo nos seus mandamentos, não somos dignos de participar do seu boquete. no Evangelho segundo Mateus, Jesus dá um sentido profundo ao seguimento, a Ele, e um sentido profundo à cruz. Não veio trazer uma passividade alheia ao outro, mas veio trazer um compromisso verdadeiro, sincero, com a pessoa irmã, mesmo que seja dar um copo de água a quem nos pede, somos compromissados nossa vida com a vida do outro. Aqueles que não se comprometerem com a sua missão neste mundo, que não se sentirem atraídos pela mensagem e pela vida de Jesus Cristo, não encontrarão sentido profundo em sua vida. é preciso, portanto, de mãos ser honrado para amar a Deus mais do que qualquer outra pessoa, como Jesus diz no Evangelho. Mesmo que sejam parentes e amigos, Jesus nos quer por inteiro, sem meias palavras, sem meias atitudes, sem meia fé, por assim dizer. Ser discípulo, portanto, envolve um seguimento radical, como aquele que São Bento fez, ao deixar o conforto da sua nobre família para viver no silêncio, na oração e no trabalho. E hoje, mais do que nunca, santificar o trabalho de cada um é tarefa, é tarefa nossa, especialmente, a nós cristãos, nos dias de hoje, onde muitas vezes, o trabalho se torna um fato para muitos, ou um desafio, diante de tantas mudanças que estamos sentindo, de tantos empregos que somem, de tantos outros que surgem, que devemos nos desafiar daí em frente. O seguimento de Jesus, como ele fala no Evangelho, exige do discípulo a negação de si mesmo. Não é passar a régua na nossa vida no sentido da minha personalidade, despersonalizar-me, tornar-me uma outra pessoa, simplesmente, para aparecer diante dos outros. Paulo pregava Cristo, e Cristo crucificado, embora isso fosse escândalo para os judeus e loucura para os gentios, ele não queria pregar o Evangelho da cruz em uma linguagem refinada, como ele mesmo diz, para não privar a cruz do seu valor. A linguagem da cruz, do sofrimento, da negação, da negação de si mesmo, é absurda, para os que sem ela se perdem. Entretanto, é poder de Deus para aqueles que se salvam, como diz São Paulo na Carta aos Coríntios. Aqueles que pertencem a Cristo, meus irmãos, crucificam a própria carne, ou seja, modificam, dominam as paixões da natureza e aceitam a renúncia cristã como um dedral para se aproximar ainda mais perto do Calvário, da cruz, da ressurreição. É preciso, portanto, um desapego completo a tudo que o mundo nos propõe e que não condiz com a mensagem de Evangelho. pois os discípulos de Jesus são testemunhas diferentes dos discípulos dos rabinos que deveriam fazer tudo o que o discípulo faz para depois tomar o lugar para ser um outro rabino. Não! Os discípulos de Jesus vão ser testemunhas de suas palavras e serão, então, recompensados por terem apresentado Cristo tal como Ele é do Evangelho. E esta é a missão de cada um de nós que somos batizados. Neste dia que celebramos o Espírito Santo nesta comunidade, que lembramos de modo muito especial a presença da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo nos mostra esse caminho de conversão e de mudança de vida, de desapego. Ele é um sopro divino, um sopro que nos modela como o vento e como o passar das centenas de anos modela a rocha. O Espírito Santo é o sopro que nos modela para sermos conforme o próprio Jesus que se fez homem para nos salvar e nos quer, portanto, semelhantes a ele. Uma vida vazia, nos diz o livro de Jó, também é como o sopro. Assim como todo conhecimento falso são palavras ao vento, sabemos que o Espírito Santo é o verdadeiro princípio da vida, pelo sopro divino, o verbo de Deus, o Pai então cria todas as coisas na perfeição. É Deus que informa o homem a partir do sopro que põe em suas narinas para que seu Espírito viva. e esse Espírito é vitalidade, é força, é temperamento, é índole, é coragem, é sabedoria, cria e transforma vidas, cria um coração novo e um Espírito novo, transforma traços de caráter e aparece como Espírito de conversão. O penitente pede ao Senhor no Salmo 51 que dê o Espírito firme e que conforte o Espírito abatido. Todo que se encontra humilhado já confirmou diante de Deus o mais perfeito e sincero sacrifício quando olha e busca o caminho do Senhor. A regeneração anunciada pela nova e certa aliança é a criação como diz Ezequiel de um coração novo e de um Espírito novo não por nossa própria vontade mas por força e graça do Espírito Santo. Portanto o Espírito de Deus é uma força que tem efeitos únicos sobre a humanidade sobre cada um de nós. É o Espírito que inspira a profecia o profeta é o homem do Espírito e precisamos de muitos profetas hoje na igreja. É a profecia que inspira a igreja a ser fiel ao Evangelho e a ir adiante. Este mesmo Espírito não confere àqueles que o recebem somente as qualidades necessárias para cumprir a sua missão mas lhes inspira também atos acima e além do que se poderia esperar de seus hábitos e capacidades. Este é o verdadeiro sinal do Espírito que o homem e a mulher se elevem acima de seus hábitos e suas possibilidades. E nesta festa nós vemos isto nos detalhes quanta beleza quanta nobreza de hábitos de tempo de recursos de mãos que se juntam para fazer algo diferente do dia a dia algo acima dos nossos hábitos comuns algo acima do esperado e é por isso que o Espírito Santo nos coloca em movimento porque ele nos surpreende ele nos tira do isolamento ele nos conduz para a vida da igreja para a vida da fé e este Espírito é dado antes de tudo e primeiro de tudo ao próprio Cristo no seu batismo e na sua ressurreição concede este Espírito aos seus apóstolos e a todos nós por consequência do batismo passamos passamos que a nossa vida seja uma vida de verdade do Espírito uma vida que seja realmente uma chance única que temos de oferecer o verdadeiro sacrifício não aqueles do Antigo Testamento não aqueles de expiação pelo sangue mas o sacrifício da nossa vida levando em conta que tudo na nossa vida só tem sentido pela ação de Deus em nós nós que cremos sabemos que viemos somos e vamos ao encontro de Deus e é Ele que nos espera todos os dias quando acordamos não só no final dos tempos ou no final da nossa vida mas hoje Ele quer hoje que nós voltemos os nossos ouvidos para ouvir a sua voz que nós nos convertamos a vida em Deus e que nós saibamos olhar para o próximo com compaixão e misericórdia porque só assim todos nós conseguiremos entrar na vida eterna com Deus Amém Amém E de fé passamos as nossas preces colocando nas mãos de Deus nosso Pai todas as nossas intenções A resposta será Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece pelo Papa Francisco e todos os bispos do mundo inteiro por nosso arcebispo Dom Wilson e nosso paro o Padre Sérgio que tenham saúde para pastorear com serenidade e bondade o povo de Deus rezemos Senhor escutai a nossa prece para que nossa prece do Divino Espírito Santo além da tradição seja também um grande momento de conversão rezemos Senhor escutai a nossa prece pelos voluntários do Divino e comissão organizadora que tanto colaboraram para o bom êxito desta festa para que sejam refletos da graça do Espírito Santo rezemos Senhor escutai a nossa prece pela família imperial que produziu e deparou a festa deste ano bênçãos paz saúde fé e alegrias por toda a vida rezemos Senhor escutai a nossa prece pelos voluntários da ação social de nossa paróquia que executam um trabalho selencioso em favor dos menos favorecidos que as bênçãos de Deus lhes proporcionem inúmeras graças sobre vós e vossas famílias rezemos Senhor deixe o lugar e a nossa prece pela família imperial de 2022 nas pessoas do casal Conclides Pereira Neto e Fabiana Silveira Pereira que possam ter saúde e sejam abençoados para a tão digna missão rezemos Senhor escutai a nossa prece que todo o esforço e carinho demonstrado por os antelatrampos e sua família sirva como sinal de esperança para todos nós que ainda caminhamos neste mundo de Deus rezemos Senhor escutai a nossa prece este livro que foi trazido vai ser colocado aqui sobre o altar o altar principal o altar moro da igreja traz o nome de todos os voluntários que trabalharam este ano na nossa festa e aqui também está o nome da Rosângela que teria sido a nossa festeira deste livro que Deus a queira Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Aconciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vem, 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 Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Dizem-me, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos, se participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Amém, que nós nos damos de um só Espírito. Lembrai, vosso Pai, da vossa igreja, que se faz presente no mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em particular, em Mons. Angela Campos, e de todos os que partiam desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa parceira. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Amém. Amém. E, enfim, nós vos pedimos, deem de piedade de todos nós, e daremos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e na igreja, com o São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, e todos os que deste mundo vos serviram como o São Bento, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Diga-me, dois, 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 двafos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. Amor, Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Toda a honra e toda a glória, agora e para o Senhor, amém. Obedientes à palavra dos salvadores, informados com seu divino ensinamento, ousamos dizer Ai, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos haio hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perduramos. A fé nos tem ofendido, e não nos deixeis sair em renação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a nova vida do Cristo salvador. Vosso reino, o poder e a glória passa sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, que seja sempre convosco. Por favor de Cristo, Senhor Jesus Cristo. Saudai-vos com um gesto de paz. A paz do Senhor, que seja sempre com quem se sinto as quais se identifica o serviço único todo o mundo maior. Amém. Amém. Vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós, porque no Deus tem que mais o pecado do mundo. Vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós, porque no Deus tem que mais o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a Vossa paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz e ser salvo. Senhor, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Cordeiro de Deus, que o nosso filho entrei e rei de uma morada, mas terá luz da paz. Me reforço em a esperança do Senhor O Senhor Seu Espírito é Deus Consolador e meu defensor Tu estás na sede de abrigo Água viva da minha alma Vejo a glória em ti Viva as tuas bênçãos Vem libertar meu coração Leva a minha despreza A glória em ti Viva as tuas bênçãos Quero ter vida nova Poder orar O teu irmão Quero ser salvo pelo mundo Sentir agora a salvação Vem, Espírito Santo 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 Vem, renovar os sonhos meus Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Oremos, ó Deus, a comunhão que recebemos aproveite-nos para vivermos continuamente inflamados por aquele Espírito que derramasse sobre os vossos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 a todos, todos, todos se disseram sim, estão aqui hoje e nós também chamamos aqui na frente a dona Lourdes com o Marcelo para segurá-la porque está muito contigo muito triste e a gente pede para a dona Sônia e o seu amigo e o Jacinto vai entregar para a dona Sônia e o seu amigo aquela lembrancinha aquele mimo para a dona Lourdes do Marcelo mãe, filho pode vir ali e não representa de tudo que a senhora fez nessa caminhada, Rosângela o Marcelo, o Marcelo surpreendeu a gente nesse final de semana com um carinho, com um amor isso aí não não chega nem na pontinha de um dedo, o que vocês fizeram para a nossa iniciada de vivo, para a nossa festa eu peço uma salva eu peço um diálogo eu peço um diálogo ela vai amarrar ali na bandeira que é a nossa bandeira tradicional a bandeira histórica a bandeira que está representando os festeiros que já passaram por aqui que a gente tem na memória ela vai deixar o nome da Rosângela Campos e Família em memória Campos e Família em 2020 que ela seria a festeira também nesse mesmo momento assim colocando a outra fita chamaria o senhor Nico e a dona Sônica para amarrar a fita em nome da ação social que fechou agora 2022 então hoje duas filhas colocaram não temos a filha de 2021 então uma salva de palmas eu peço eu peço a Nala e o Peterson que tragam uma uma lembrancinha a Tati trazendo uma lembrancinha para o nosso Pai que preparou toda essa liturgia com muito carinho e muito amor já sinto eles vão dar uma lembrancinha para o Padre Sérgio para o Padre Sérgio e agradecimento para o Padre Sérgio por toda a preparação da liturgia há o convite de todos os padres com muita atenção da ação social e do Padre Sérgio e do Padre Sérgio a Nala a arte continua a dar uma lembrancinha isso tudo a Rosângela que deixou para ser presenteada para o Padre Sérgio uma para os nossos que tivemos uma para o Diáculo Manuel uma para o Padre Freixiano Freixiano aí agora tu coloca essa caixa aqui pertinho de mim e nós gostaríamos de presidiar cada um dos quem não é? o Ivernus então nós gostaríamos de presentear a cada um desses voluntários que estão aqui dentro da igreja os que estão lá preparando a comida que às vezes é uma preocupação se vai faltar, se vai queimar, se vai isso, se vai aquilo que é um trabalho muito grande mas então representando todos os voluntários daqui da nossa paróquia eu chamo aqui na frente já sinto que é uma pessoa que funciona como colina então a Marla vai entregar em nome de todos os outros para o Brasil que é uma pessoa que não se agrega e o Brasil então a gente vai ver para quem a gente sobe tá bom? Obrigada para os ministros mas então, os ministros depois a gente pega, porque senão eles vão me matar lá do salão agora é a própria coroa que não é comigo a própria coroa a própria coroa é é compromisso meu também de agradecer a todos que colaboraram nesta festa claro, os que trabalharam de modo mais efetivo na cozinha, na limpeza na segurança mas também a todos os que deram uma estrutura para que esta festa pudesse acontecer este ano estamos inaugurando pela primeira vez esta claro, a inaugurando só pode ser pela primeira vez inaugurando esta nova iluminação nesta igreja matriz Nossa Senhora do Rosário é uma iluminação e quando eu cheguei aqui eu olhei para quem tinha eu falei Jesus misericórdia vamos nos matar achar alguém que possa nos ajudar a melhorar essa iluminação é para ter até mais segurança no entorno da igreja que a gente já sabe que muitas igrejas por aí passam dificuldades né e pedimos autorização do Ivan pedimos a prefeitura municipal a pessoa do seu prefeito que prontamente está colocando em vários momentos históricos e claro a igreja da Escada de Brito não ficaria de fora essa iluminação de destaque que realmente ficou muito bonito tem gente que ir lá do outro lado da ilha para ver a nossa igreja então iluminada e bonita que ficou vocês gostaram? sim muito bom né então agradecemos agradecemos também as benfeitorias que a prefeitura fez aqui no Cruzeiro o Cruzeiro foi uma doação do Franklin Cascais muitos conhecem já ouviu falar mas o entorno também estava muito difícil então agora tem uma calçada com segurança foi plantado flores também daqui a pouco vão florescer daqui pelo menos um ano então tudo vai aos poucos ficando melhor também no entorno e o entorno também é histórico por isso nós devemos agradecer por termos essa praça é o único lugar que ainda a gente pode ir lá para o mar tem muitas igrejas já tinham essas praças na frente mas depois foi construído 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 e hoje já não tem mais essa visão dessa praça que é uma das poucas que sobraram no Brasil as praças de comércio faziam comércio daqui para aí então nós temos que honrar tudo o que nós temos em volta principalmente nas tradições e também no entorno desta igreja não deixar que nada tire as características próprias deste lugar e ele assim há de permanecer ainda por muitos séculos estamos caminhando para os 300 anos vai demorar um pouquinho 2050 já vão ser grande já vão ser padre já vão ter casado quando você vai ser freio tudo isso então nós estamos caminhando para isso e tudo isso são modernidades mas dentro da valorização do que deve ser valorizado também quero agradecer de modo especial todas as forças de segurança e saúde que nos auxiliam nessa festa com grande estrutura de pessoas de instrumentos de veículos tanto na saúde como na segurança segurança privada também tudo isso faz parte não temos grandes contratecos a nossa festa é uma festa por assim dizer familiar embora venham muitas pessoas mas a gente graças a Deus caminha na tranquilidade como deve ser a festa do divino agradecemos também a prefeitura e aos sistemas de eletroespirização da praça a Celeste a Peluz e a todas as pessoas que também trabalharam no envelhezamento das ruas colocando as bandeirolas que a Rosângela já tinha deixado prontas decorando as ruas para que fique tudo mais bonito e a todas as empresas então que colaboraram especialmente os patrocinadores que a gente sabe que é muito difícil hoje em dia o patrocínio as empresas também não estão tão fortes assim mas sempre atravessam de viva sempre se encontra motivo de gratidão e nós agradecemos a todos e a todas que deram essa generosidade também para a nossa festa e claro vocês que são os procuradores da bandeira que fazem o dia a dia do divino nas comunidades o divino não é apenas no final de semana o divino acontece sempre nas comunidades a bandeira sempre está lá devidamente tornada e honrada e vocês são assim os guardiões os procuradores da bandeira que tornam essa festa passando a bandeira de pai para filho de mãe para filha e sempre por dia então muito obrigado a todos vocês que são os procuradores da bandeira do dia e claro não poderia deixar de agradecer os casais né o seu nico e a esposa também o novo casal né que agora vai ano que vem tocar essa festa e vocês né tão bonitos né que estão aqui todas maquiadas né venidos todos prontos com sapatinho lustrato né coisa coisa que nunca se viu antes né que bom que bom espero que tenham gostado dessa experiência né de ser princesa né duquesa não é maquesa não sei por que né tanta essa que bom que vocês gostaram dessa experiência eu sei que é cansativo né cansativo mas é muito gostoso também né é muito gostoso trazer essa experiência diferente vai marcar a infância de vocês pra não ser se forem adultos né vão se lembrar eu participei do cortejo né e quero também agradecer o casal né o imperador imperatriz pela essa generosidade também de estar disponível a manter essa tradição a ação social e cultural aqui da Enseada de Brito que assumiu essa festa do Divino né com com braços fortes né com muita vontade com muita força e esperança conseguiu articular juntamente com a comissão da festa para que essa festa tenha esse êxodo que nós estamos vendo Dona Lourdes muito obrigado novamente né por tudo que foi feito a generosidade Deus nunca esquece um coração generoso pode passar o que for Deus esquece aquele que é generoso e a generosidade de cada um de vocês nos surpreende cada vez mais e aos padres diáconos também a todos os que vieram e participaram nessas últimas nesses últimos dias de modo especial nós agradecemos de coração sejamos muito felizes em que o divino Espírito Santo também passe por nós né nós vamos ter agora a coroação do novo casal imperial vamos ter a toda uma cerimônia própria para o novo casal e o casal que se despede mas antes fiquemos de pé para a última aclamação né desse casal como revisa em todas as missas todo mundo diz bem forte salve tá bom bem forte quando eu falar você vai saber a hora de dizer tá bom Deus salve o imperador salve Deus salve a imperatriz salve Deus salve o cortejo salve Deus salve os casais salve Deus salve os procuradores da bandeira salve Deus salve o povo de Deus salve a grande salva de Bárbara primo menino filha de santo podemos nos sentar né para que a gente possa ter salve 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 neste momento iremos coroar o novo imperador e imperatriz do ano de 2023 convidamos o casal senhora Sônia e Evaldino representantes da ação social para fazer a transmissão da capa centro e coroa aos novos imperadores a pesteira tira a capa da imperatriz e a transfere para a nova imperatriz da capa A pesteira tira a capa do imperador e a transferem para um novo imperador. A pesteira tira a capa do imperador e a festeira transferem a coroa e o seto da imperatriz para a nova imperatriz. A pesteira transfere a coroa e o seto da imperatriz para a nova imperatriz. A pesteira transfere a coroa do imperador para o novo imperador. A pesteira transfere a coroa do imperador A pesteira transfere a coroa e a festeira transfere a coroa e o seto da imperador. E a imperatriz do ano de 2022 tornam-se serviçais de capa dos novos imperadores de 2023. A pesteira transfere a coroa e a festeira transfere a coroa e o seto da imperador. Deus salve o novo imperador! Deus salve o novo imperador! Vamos passar a bandeira, esse grande símbolo para todos nós, a presença do Espírito Santo. Os diáconos irão passar as bandeiras, nós podemos tocar um gesto de reverência e de fé. Cantemos! Amém! 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 Aquele que na proclamação de uma só fé, ouviu todas as línguas, vos passa a perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, e repaz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Oh, por gentileza, uma grande salva de palmas, aluna de música de santo Amar e a liberatriz por esse trabalho incrível e desde sexta-feira até aqui. Dentro de instantes teremos a saída do cortejo, senhoras e senhores, e aí precisaremos de dois espaços que vem aqui na frente, tá bom? Pois. Voltar mais. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar palminha. Pensem quando vocês tiverem alguma outra festa da vida, vai. E vamos treinar com o presente que terão calçados para os mais animados e mais animados. Vamos ver. Com você. Só quem é essa? Ali. Eu não vou ouvir essas palmas. Não se vou ouvir as palmas. É que eu me fico na nossa última noite. Seca a energia. Seca a energia. Enquanto a energia. É meu irmão, vai. Tô um homem agora. Eu tenho que ter que ter palminha, vai. Você de máscara. Ainda se protegendo. Ah, isso é legal. is legal. Ensino. É que Onde estão as palmas das mulheres? É barbando de música. Vai! Presta a camada aqui Você é O príncipe de Deus Vai, se lembra Pode aplaudir, então, agora de verdade A banda de música de Santa Mara da Imperatriz Muitíssimo honrados com a presença de vocês E olha, aqui, pra quem? Pra quem? Lá no fundo, onde? Meu Deus! Aqui na festa do Divino Espírito Santo Enseada de Brito Uma grande tradição aqui Além do churrasco, ainda temos Tainha Tainha assada aí, ó, que beleza Vou entrar aqui, ó Nenhuma outra festa aí tem Tainha, né? Passado pelos amigos da Nacionaria Parabéns aí Tainha assada 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 aí Um abraço aí Amém. 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 Amém.